Bom galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo e finalmente aqui o escorrega 14, o slide 14. Confesso que esse aqui foi o puzzle que mais me deu trabalho para conseguir fazer ele aqui, trazer ele para vocês. Mas finalmente eu consegui e vou ensinar aqui um passo a passo, alguns macetes, junto com o vídeo da resolução dele. Eu demorei mais ou menos 8 minutos para conseguir resolver ele, mas valeu muito a pena. Então vamos lá, a gente tem que mover esse bloco verde aqui para o fundo. Então para começar a gente tem que descer esses 4 quadrados aqui e colocar eles aqui no meio. Então vamos fazer isso da seguinte maneira, a gente vai fazendo primeiro por partes. Como vocês podem ver eu já consegui descer 2 aqui. A gente vai fazer todo o processo de volta para deixar eles aqui na parte de baixo. E o mesmo a gente vai fazer aqui na parte direita, para a gente descer aqui a parte esquerda. Como vocês podem ver. Ah, um detalhe importante, antes de você voltar esses dois aqui para cá, vocês vão fazer assim. Você vai trazer esse retângulo para cá e subir esses dois. Assim vocês vão ficar com os 4 quadrados aqui na parte do meio. Então esses daqui vai ser fundamental para a gente poder resolver esse puzzle. Bom, continuando aqui, a gente vai ter que levar esses dois aqui para a parte de cima. Para a gente fazer isso é simples. A gente vai descer esse aqui, trazer o quadrado aqui para a esquerda. Subir esses dois. Consequentemente, a gente vai trazer esses dois para cá, né? Esses dois aqui para a parte direita. Vai descer esse aqui do meio para devolver o quadrado aqui para a sua posição original, né? Subindo esses dois. Trazendo esses dois. A gente vai fazer... A gente vai trazer ele para cá. Onde a gente vai... Deixa eu ver aqui. A gente vai colocar ele aqui agora na parte de cima, né? Nessa parte esquerda, né? Então a gente vai... A gente vai fazer aqui. A gente vai colocar esses dois aqui na parte de cima. Para a gente colocar eles aqui, a gente vai fazer essa seguinte maneira aqui. Pera aí. Perfeito, né? A gente já conseguiu colocar esses dois aqui na parte de cima. Para a gente poder movimentar essa parte de cima aqui, né? Para a gente poder trazer essas peças e descer o quadrado para baixo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai... Para a gente fazer isso, a gente vai... Bom, aqui a gente vai fazer assim, ó. Isso aqui, ó. Para a gente já poder movimentar aí a parte do quadrado, né? Bom, vamos fazer... Vamos fazer assim, pera aí. A gente vai colocar essa peça aqui embaixo, né? Esse quadrado aqui embaixo. Deixar como se fosse um I aqui, né? A gente vai deixar esses dois retângulos e o quadrado em cima. A gente vai colocar esses dois para cá. Porque a gente vai tentar levar esse horizontal aqui para cima. Para a gente fazer isso, a gente vai colocar esses dois para cá. Aí a gente vai... Na verdade, a gente vai colocar esse aqui em cima, né? Então a gente vai descer aqui. Vou trazer esse para cá. Agora eu vou fazer assim. Para que eu possa movimentar aqui o quadrado na parte do meio. Vou colocar esses dois aqui. Vou colocar tudo aqui para cima, ó. Como vocês estão vendo. A gente poder descer aqui. Fazer a nossa primeira movimentação. Trazendo o quadrado para baixo. Como a gente tem que colocar esse quadrado verde aqui no meio. Se ficar um desse aqui. Vai ser impossível, né? Então por isso que a gente tem que trazer ele aqui para cima. Vamos fazer agora a movimentação. De tentar trazer ele aqui para baixo. Mas isso ainda vai demorar um pouco, né? Porque a gente precisa pelo menos fazer com que ele chegue para cá nesse canto, né? Então vamos trazer ele para esse canto aqui. Então realizando um movimento que vai ser assim. A gente vai descer esse. E trazer ele para cá para a esquerda, né? Então aí a gente vai... Vamos subir ele para cá. Vai trazer esses daqui para o canto. Para poder a gente colocar ele aqui no canto esquerdo, né? Vai trazer esse daqui para cá. Vamos subir esse. Para a gente descer e colocar ele aqui. Fazer aqui subir os quatro quadrados, né? Os quatro quadrados agora estão em cima. A gente vai trazer para cá. Vamos descer aqui. Vamos... É, o único movimento que a gente tem é colocar ele para cá agora. Onde a gente vai colocar aqui os dois na vertical deste canto, né? Então a gente vai trazer ele para baixo. Olha aqui só. Ele já está quase meio caminho andado, né? Então a gente vai fazer... Colocar ele nesta posição. Onde a gente vai descer esse daqui. Vamos colocar esses dois aqui nessa posição para que a gente possa movimentar o de cima. E subir esse daqui da vertical, né? Aqui agora a gente vai tentar trazer esses dois para baixo. Então para a gente fazer isso, a gente vai fazer isso daqui. O movimento do bloco já fica livre, né? Para se movimentar ele aqui. Caramba! O movimento do bloco já vai ficar aqui no meio, né? Então já ficou mais simples agora. A gente só precisa fazer... Colocar todos eles aqui na posição de cima, né? Esses da vertical e também o da horizontal, né? A gente tem esses dois bloquinhos para poder mover ele livremente. Mas aqui já está praticamente resolvido, né? O puzzle, ó. Aqui a gente vai colocar esses dois bloquinhos aqui. Subir ele. Ó, se a gente colocar esses dois para cima, a gente já desceu ele, né? Então ele já... Para ele vir para cá, já fica mais simples. Deixa eu ver se eu consigo aqui direto. Não, aqui não vai conseguir direto. Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai descer esses dois. Colocar ele para cá. À medida que a gente subir esses daqui, ó. Ó. A gente já livrou toda a barreira. Então, colocando aqui e resolvendo aí o puzzle, né? Esse foi o mais difícil para mim, porque... Estava com muita dificuldade de trazer esses daqui para cima. Mas, deu certo. Então, está aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não deixe de conferir os outros que eu vou deixar aí do lado para vocês, né? Ainda faltam 15 e eu 17. Então é isso aí. Valeu e fui. Até o próximo vídeo.